Começou! Boa noite tropa do Riquinho! Cadê a galera do Riquinho? Hoje a gente vai jogar com o CR7 Hoje vamos jogar com o melhor jogador da história do futebol família Olha, já jogamos com o Neymar na live anterior Hoje vamos jogar com o Cristiano Ronaldo E você que tá chegando agora, não esquece! Tem que deixar o like, se inscrever no canal Pra não perder nenhuma live aqui do Riquinho, galera Então vamos lá! Tem algum fã do Cristiano Ronaldo aí? Alô! Hoje vamos jogar com o CR7 Bora ver quantos gols ele vai ser capaz de fazer durante a live Vamos começar, galera? Olha o homem aí! O melhor jogador de todos os tempos Eu sou fã! Sou fã do homem! A gente tem que escolher uma liga Deixa eu ver... Eu já tenho essa liga aqui Tailândia... Ah, mano... Pegar isso aqui, né? Vamos lá, galera! CR7 no Alnasar CR7 em Alnasar Olha aí, olha aí, galera! A apresentação do homem! Do brabo! Quem imaginava, né? Cristiano Ronaldo no Alnasar Alnasar Aconteceu, galera! CR7, novo jogador do Alnasar Eu preferia que ele continuasse no Real Madrid Mas, como ele quis mudar de clube Agora eu vou estar torcendo pro time que ele joga, né? Pessoal, antes de iniciar a primeira partida Deixa eu ver quem são os mitos Quem são os melhores fãs riquinhos que já estão na live Vou abrir o chat aqui agora Pra eu saber quem é que tá acompanhando o riquinho, hein, galera? Vem pra live, vem pra live do riquinho Hoje é dia de futebol Hoje é dia de muito futebol Teve vídeo novo no canal mais cedo Amanhã vai ter mais vídeo legal pra vocês Todos os dias tem vídeo novo no canal Então, família, chega de enrolação Bora começar o primeiro jogo com CR7 E hoje eu vou fazer a pergunta pra vocês Quantos gols nós vamos fazer logo no jogo de estreia? Quantos gols, tropa? 1, 2, 3, 4 CR7 joga demais, hein? E hoje eu tô inspirado Hoje eu quero fazer muito gol Vamos lá, primeira partida Ó, a gente tem o Mané O Mané é nosso camisa 10 O time tá fraco não, viu? O time do Onassar não tá fraco Vamos pra cima Deixa eu abrir o chat aqui Tropa, primeira meta de like A primeira meta que a gente já chega assim na live É sem likes, né? Sem likes na live Essa é a primeira das metas A gente tem que conseguir E vocês conseguem Vocês conseguem Vocês são os melhores do mundo Sim Vocês são os melhores do mundo E de tantas especulações Depois, dependendo do desempenho da equipe As cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo Vamos Olha a cena de entrada aí CR7 tá em campo Eu vou postar no grupo lá do Instagram agora No canal de transmissão Pra galera do Insta colar aqui na live também Deixa eu Deixa eu já mandar aqui Aquele áudiozão bolado Deixa eu mandar o link da live no Instagram Galera, vamos ajudar a compartilhar a live aí Ajuda a compartilhar a live do Riquinho Deixa eu mandar no Instagram Vou mandar no Instagram Vou postar lá também Quem ainda não me segue no Instagram Faz favor, né troca Pega o celular aí Se você não tem Instagram Pega o Instagram do pai Pega o Instagram da mãe Do irmão Da tia E me segue lá RiquinhoR10 E me segue lá Atenção Tropa atual Vivo agora Clica aqui nesse link Pra você assistir essa live Que tá muito legal Vamos jogar com o CR7 Sim Mandei no Instagram essa daqui Vambora galera Vambora É o primeiro jogo do CR7 Deixa eu postar aquele story brabo também Pessoal Tomar viva agora no YouTube Jogando Com o CR7 Ó o homem aí Brabo Faz o carrinho Faz o carrinho Papai Cris Ó o Papai Cris aí Vem pra live galera Vem pra live Clica no link A tropa do chat aí Vamos Vamos fazer golaço aí Beleza Postando as redes sociais Né família Vem pra live Vem pra live Vem pra live Vem pra direita CR7 né Vambora, então Começou, tá valendo Bora ver o que a gente vai conseguir arrumar na live de hoje Eu quero fazer muito gol Vambora, então, começou, tá valendo Bora ver o que a gente vai conseguir arrumar na live de hoje Começou, hein Vamos lá, tropa Essa R7 tá querendo fazer gol Riquinho também Beleza Bora, apareci, ó Ó o homem Toca a bola aí, mano Aqui, joga em mim, joga em mim aqui Joga no pai Ei, 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 boa Aí Quem tá com a porta de bola ali Bate na massa aí, bate Joga em mim de novo Isso Essa R7 aqui, tropa Olha Ó o homem Opa Juiz, falta, 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 falta Encostou no homem Encostou no cara, é falta, né Dá licença, galera Dá licença Vamos com calma aí que se encostar nessa R7 é falta Estamos jogando com o Ronaldo hoje Hoje é dia de Ronaldo Foi falta, irmão Foi falta Tá ligado que foi falta Pera aí, pera Opa Joga aqui em mim Aqui, 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 aqui Isso Olha o time O time joga pro homem, né Ó o homem Vai Vai, vai CR Vamos lá Primeira partida da live Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo Hoje estamos jogando com o CR7 pelo Alnassar Em busca de ser artilheiro, em busca de ganhar títulos, fazer muitos gols Ó, dominamos no peito Tocamos Que a gente não é fominha A gente não é fominha Devolve em mim Devolve em mim Devolve aqui Devolve aqui Isso Toma Ai Primeiro chute pegou Pegou mal Pegou mal Primeiro chute a gente pegou mal Ó, vamos lá Volto pra marcar? Vamos ter que marcar? Não é possível Ajuda aí, time Contra-ataque, contra-ataque Puxa o contra-ataque Joga no CR Vai em velocidade Vai, vai pra cima deles Vamos pra cima E o homem vai O homem vai, ó Será que eu consigo cavar um pênalti aqui, galera? Será que eu consigo cavar um pênalti? Hum Ficou desarmado Tem que fazer uma jogada de pênalti ali, né? Tá ligado que o penaldo não erra pênalti Boa tropa Boa, boa família Vamos tentar bater nossa meta de likes aí Já conseguimos os 100 likes Vamos pra próxima 200 likes De 100, 100 A gente chega lá Até no mil, dois mil, três mil Boa Pra cima, Ronaldo Pra cima, Ronaldo Ó o Ronaldo Nossa, mano Que jogada É só fazer o gol Nossa Já ia sair o primeiro gol O primeiro gol já ia sair, viu? Primeiro gol quase Aconteceu Quase O goleiro salvou É, goleiro Comemora, viu? Comemora O quê? Eu tô coberendo escanteio? Não, não, não Não tem alguma coisa errada Não, não Colocaram eu pra cober Esquanteio? Não pode Devolve Isso Primeiro a gente faz Essa jogada de saiada aqui, né? Ah, não Falta Ei, juiz Aí eu gosto Aí eu Eu não gosto Eu não gostei Eu asmoei Falta pro Riquinho Quer dizer Pro Ronaldo Ter reset Chance de ouro De começar a live Fazendo o golaço De falta, né? Ai, papai Nossa Mas calma aí Calma aí Vamos combinar um negócio aqui, né? Galera Deixa o like aí Pra eu fazer esse gol de falta Chance de ouro Chance de ouro Para fazer esse gol E aí? Vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar? Eu só preciso que vocês deixe o like Se vocês deixarem o like Eu faço o gol Se vocês já deixaram o like Manda um comentário aí Todo mundo comentou CR7 CR7 no chat Pro gol sair Manda-se CR7 Vai, vai CR7 Que vai sair o gol Vai sair o gol Eu tô sentindo Olha Vai sair o gol Eu tô sentindo, hein? É agora CR7 Vamos Vamos O quê? Mentira Eu fiz a jogada ensaiada Eu fiz a jogada errada Eu fiz a jogada errada Tropa Errei a jogada Mané Pra eu ter chutado direto Eu fiz a jogada ensaiada Tá, mas vamos lá Segundo tempo Vamos Marca, marca Vai A gente precisa parar de brincadeira E fazer gol 0x0, gente 0x0 0x0 Tá ruim Quero ver gol O quê? Eu falei que eu quero ver gol E a gente tomou gol Ah, não é possível, mano Não é possível A gente tomou gol Tomou gol Nossa, olha esse time do Alnars Não acredito Não creio Que golaço Meu goleiro não fez nada O goleiro não fez nada Ele ficou parado Olha O goleiro ficou parado Nossa Que missão difícil Vamos ter que virar o jogo agora Jogo de estreia aqui A gente resolveu jogar pra frente, né Vem, vem 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 Joga em mim Não, cara Não Assim não Bola no chão, mano Descontável Pega Ei, ei, ei Joga no pai Isso Um, dois Toma Devolve Devolve no pai Toma Nossa Não, não é possível Não é possível Como que o goleiro pegou esse chute? Eu não acredito Vamos conferir no replay Olha Tocou CR7 Não foi fominha Devolveu Toca de novo Dominamos Olha o tapa Olha a chapada Pá O goleiro pegou O goleiro simplesmente pegou Calma lá Calma Eu ia comemorar Pressiona Vou pegar Vou pegar Pega Ele mandou a bola pra frente Vamos time Ei Joga no homem Toma Ai CR7 Como que você erra um gol desse? Como que você erra um gol desse, cara? Era a chance Era a chance Nossa Tropa Vamos 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 Tropa Vamos tentar bater também uns 300 likes A gente já vai chegando aí na live Sejam muito bem vindos Todo mundo que tá ao vivo aí com o Riquinho Segunda-feira Vocês já sabem É dia de live Ei Boa Vamos CR7 Pra cima Ah, mano Foi pro lado errado Agora rouba A gente jogou pro lado errado Toda segunda-feira é dia de live aqui no canal E todo dia tem vídeo novo As 10h30 De preferência A gente tá perdendo Ei, Mané Pega no pai aqui Isso Na CR7 Boa Vamos Vamos fazer esse gol Vamos fazer esse gol Faz o gol Caraca Não tá saindo gol Não tá saindo gol A gente tá perdendo Tá de 1x0 pro time dos caras Olha aí Eu tenho que voltar pra jogar com o time Joga aqui em mim Olha, os caras não estão conseguindo jogar Ajuda, time Me ajuda Bora, time Ei Isso Vai, Ronaldo Vai Vai Vamos, Ronaldo Ganha Ganha, mano Ah, Ronaldo Vai, time Isso Vai, Ronaldo Vamos, Ronaldo Faz o gol Sai da frente, mano Mula O cara entrou na frente Sai da frente, mano Ah, não Não é possível Não é possível Perdemos 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 Mulas Perdemos de 1x0 No primeiro jogo Não acredito Não acredito Tropa Quem tá chegando agora Não esquece de deixar o like Eu já tô vendo Eu já tô vendo que a gente vai precisar De muito like nessa live Pra fazer alguma coisa A gente já perdeu o primeiro jogo Começamos mal Começamos Negativo Inacreditável 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 Tá, esquece esse primeiro jogo Vamos fazer o seguinte Esquece esse primeiro jogo Eu vou postar Eu vou postar uma enquete Aqui pra vocês votarem No chat Vocês votam na enquete Pra mim, viu Vou postar uma enquete Aí no chat Pra vocês votarem Nessa enquete Qual 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 você Prefere CR7 ou Messi Aí vocês votam aí Viu Sem pressão Tá Quem votar Messi Não entende futebol Perguntei na enquete Família Falta Três Pessoas Pra 400 likes Quem tá chegando agora na live Seja muito bem-vindo Vem 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 participar da live Do riquinho Estamos aí Online Jogando com CR7 hoje Em busca de fazer gols Né Eu quero é fazer gol Eu quero é fazer gol Vamos lá Começou Começou Joga em mim Que eu faço gol Só isso Só isso Joga Passa a bola pra mim Que eu faço gol Não tem segredo Não tem segredo Ei Ei Vamos 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 Ah mano Não Assim não Assim não dá certo Assim não dá certo Olha os caras Opa Opa Joga no Vai 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 Ronaldo Ronaldo O que que houve juiz O que que houve Pênaltis Se fosse um pênalti Tava bom Ah mano Eu fui chutar O cara entrou na frente Eu tenho culpa Eu tenho culpa A gente tem culpa O cara entrou na frente O cara entrou na frente Sabe Vamos lá Vamos lá time Ai ai Tem que esperar aqui Esperar a boa vontade Do time do Alnassa Alnassar Recuperar a posse de bola E me achar em velocidade Aí Vamos embora Isso Joga no pai Do jeito que eu gosto Aqui é gol Aqui é gol Aqui é gol pai Aqui é gol Eu tô falando Aqui é gol E vai ter a comemoração Ó Aqui teve Aqui teve galera Joga no pai Olha o gol Olha o primeiro gol da live É esse gol E toma Mereceu like Fala tu Fala a verdade Fala a verdade Ele não perde Vai perder Ele não perde Gol O primeiro de muitos Tropa O primeiro de muitos Que golaço Vamos tropa Vamos 1x0 Se faz 1 Faz 2 Fazer mais gol Bora Acelera Toca no pai aqui Olha Tem tão jogada Ousada hein Mané Goleiro de capacete Olha só quem tá na live Tropa Goleiro de capacete Goleiro de capacete Goleiro de capacete Goleiro de capacete Tá na live Ai O goleiro pegou mano Ai não Só foi o goleiro de capacete Passa de entrar na live Que o goleiro do outro time Inspirou E agora vai pegar o chute tudo Agora vai pegar o chute tudo Já tô vendo Mano Vai Mané Que passa hein Mané Que beleza Que beleza Mané Faltou Faltou eu Vem no x1 Ai calica X1 com goleiro de capacete Tropa Eu tive uma ideia E se eu fizer um vídeo Do x1 com goleiro de capacete Só que a gente Aí Aí deu ruim Aí a gente acabou Tomando o gol Eu ia falar aqui De fazer um x1 com goleiro de capacete Riquio no gol Contra o goleiro de capacete No gol Quem vai defender mais? Será que o goleiro de capacete Aceita esse desafio Pra ver quem defende mais no gol? Eu tô ligado Que o goleiro de capacete Não deixa bola nenhuma Passar Ele pega as bolas Tudo Agora comigo é diferente Meu negócio é bola no pé Goleta de capacete O negócio dele é bola na mão Lá ele Lá ele Mil vezes Aí tomando o gol Tropa Empatou Empatou Como tá empatado O herói vai ter que aparecer O herói CR7 Vai ter que aparecer Vamos time 1x1 Tomamos o gol ali A gente não tem zaga Nossa zaga tá triste Se o goleiro de capacete Tivesse um gol Talvez A gente Ei Ei Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos Ronaldo Faz o gol Ronaldo Nossa que golaço Pega Pega esse goitão Não Pega de novo Nunca enjoa Nunca enjoa Nunca enjoa Toma Nunca enjoa Essa comemoração Que golaço Pega aí Credo Que bomba Que bomba Que golaço 2x1 Tô falando O herói chegou O herói apareceu Mais um gol Do homem Mais um gol Do homem Sim galera Vamos Próxima meta De like Da live Sabe qual que é Sabe qual que é A tropa Mil Ó 600 likes Mil é daqui a pouco Aos pouquinhos A gente vai chegando lá Né tropa Me ajuda aí Me ajuda aí Família Vamos compartilhar A live Toda segunda-feira O Riquinho tá aqui Jogando com vocês Vocês tem esse momento De conversar comigo Eu tô de olho no chat Ó Tem gente falando A Hilda Moreira falou assim Eu prefiro o Messi Aí tem gente pedindo Salve pro Diogo Salve Diogo Silva Tamo junto Mó bomba né Taylor O Taylor disse aí Que foi mó bomba É isso aí A gente só mexe com bomba Ó Bomba Só bomba No fundo da rede E é 2x1 Pro Alnassar Tamo na frente Tamo ganhando né Dois Pra nós Um pro outro time Bora pro segundo tempo Bora pro segundo tempo Retipose Vamos lá galera Ei Joga no pai aqui Vamos te contratar Não A gente que tá atacando pra lá Calma aí Toma de primeira Ó o míssil Ui Olha esse míssil Olha não Eu fui pegar de primeira Olha o que eu inventei Olha o que eu inventei Olha o que eu inventei galera Chutar de primeira De fora da área Ah tem que tentar né Tem que tentar né Tropa Bora Bora 2x1 Tá melhorando a live Tô gostando de ver Joga no Mickey ó Isso Pode jogar aqui Pode jogar A gente disputa A gente briga Agora espera Espera que eu vou passar Espera 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 Calma Isso Isso Vocês já Vocês são muito inteligentes Vocês já entenderam o entrosamento É isso time É Tô gostando de ver O time já entendeu O time já entendeu Como se joga Joga no Paiki Joga no Paiki ó Isso Vamos lá Ronaldo Bora Ronaldo Opa 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 O que que aconteceu aí É falta É falta Falta no Ronaldo Agora é a hora Agora é a hora que eu faço Esse gol pra vocês Um gol de falta Do Ronaldo Mas vocês me ajudam também Me ajudam aí Sabe como Deixando o like Nossa Que falta gostosa Olha só É agora Eu tô sentindo Eu tô sentindo Se você já deixou o like Então manda aquele comentário Assim CR7 Todo mundo Chuva de CR7 No chat Vai Vai Chuva de CR7 No chat Todo mundo Comentando CR7 No chat Que esse gol vai sair Esse gol vai sair Eu tô sentindo Chegou o momento Chegou a hora Do gol de falta Bora lá Cês tão pronto? Escuta o que eu tô falando Cês tão pronto? Então bora Ó É gol Aqui é gol Aqui é gol Ronaldo Não Ronaldo Não Ronaldo A gente aprendeu a bater falta Ronaldo Ronaldo O que que tá havendo? Ronaldo Ah Ronaldo Não galera Me desculpem Me desculpem Tropa Tropa Me desculpem Me desculpem Galera Me desculpem Eu errei Será que o Ronaldo Desaprendeu a chutar falta? Será que o Ronaldo Desaprendeu a chutar falta Galera Não é possível Unbelievable Inacreditável Ronaldo O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o Ronaldo? Calma galera Calma Eu vou ficar no contra-ataque Não vou voltar pra marcar não Vou ficar aqui no contra-ataque Vem Ronaldo Vem Ronaldo Vai Acelera Acelera Se você não tá aguentando correr Você vai correr agora Corre Ronaldo Corre Ronaldo Opa Falta juiz Vai ser falta não Vai ser falta não Apertei também Vai, vai, Danilo Isso era falta, gente Era falta Tô bolado Opa 2x1 Já melhorou A estatística já melhorou Tamo ganhando 2 gols do Ronaldo Ei, joga no pai aqui Isso Ele não é fominha não O pai não é fominha não Isso Vamos Ronaldo O Ronaldo Opa Ali é falta Ali é falta Ali é falta, né É falta Agora vai Tropa Agora vai Eu garanto pra vocês Que eu vou fazer esse gol Agora vai Já deixa o like e já comenta CR7 Vai, vai CR7 no chat Todos CR7 Vamos, vamos CR7 que tem gol Agora tem gol Pra vocês Vamos lá, Ronaldo Nossa, mano Quem confia Quem confia Já comenta o CR7 Agora sai o gol de falta Agora sai o gol de falta Escuta o que eu tô falando Bora, Ronaldo Bora, Ronaldo Ah, o que que eu falei Que golaço Que golaço Tropa Eu falei Vai, vai Sim Que golaço Eu falei Agora eu falei Pega Pega esse gol aí Toma Eu falei Eu falei, galera Olha aí O goleiro ainda tentou chegar nela Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que que houve aqui Ah, jogada ensaiada, né Claro Segura, ó Ronaldo foi na velocidade Aquela chapada Olha esse efeito Pula a barreira Pula que vocês não vão chegar A bola foi no cantinho do goleiro O goleiro tentou espalmar Tentou Mas não conseguiu A bola bateu na trave Entrou Que golaço Família Olha esse golaço Pega aí, goleiro Pega Vai pegar não, pai Vai pegar não Faz assim Golaço Hat trick Hat trick Do homem Tá Você sabe o que é hat trick? É três gols do homem Do monstro Que golaço Três Três, viu Falando em três Falta três pessoas Pra 700 likes na live Ó, tem gente que tá assistindo E não tá deixando o like Tá esquecendo, galera Não pode esquecer, não Não pode esquecer Não pode esquecer, galera Por favor, me ajuda aí Eu tô fazendo a live aqui Porque eu gosto de vocês Tô fazendo de graça pra vocês Não tô cobrando nem um centavo de vocês Fazendo a live aqui Porque a gente gosta de futebol O canal do riquinho É o canal mais completo de futebol Tem todo tipo de conteúdo Tem live Tem shorts Tem vídeo longo É o canal do entretenimento Tá? É o canal do entretenimento E a gente vai em busca De mil likes hoje Mil likes Vamos pra cima Pra cima Tropam Pra cima Tropam Joga no pike Ó, isso Joga no monstro No melhor do mundo Ó, olha Pode vir Pode vir marcar Não vai conseguir Ó O homem embaçado E fominha Fomeei agora Agora eu fomeei A gente vai tomar o gol Por causa da minha fomeagem Eu não acredito Nossa, que sorte Que sorte, viu Quase que a gente tomou o gol Por causa da minha fomeagem Olha aí Gosto de tocar da bola, né Também que o cara lá é ruim Joga no país Isso, vem Vem Aqui eu ganhei no cabeceio Seis minutos de acréscimo Opa Ei Joga no pai Quatro gols na mesma partida Não Ronaldo Ai Ai Quase que a gente vai mais Ronaldo Que chute foi esse, Ronaldo Que trivela ruim Ó, esse aqui é É Fanta Maracujá Quem já experimentou Fanta Maracujá Muito bom Muito bom Pra combinar com o nosso uniforme Yellow Do Alnassar Fanta Maracujá Yellow e uniforme Bora Joga no pai Joga no pai Vão Ronaldo Nada Foi nada Foi nada Foi nada Segue o jogo Ai Papai Que delícia Ai Que delícia De gol Quatro Quatro gols Toma Viu Quatro Três gols De vantagem O jogo Está decidido Ai Que Fanta Oh, o Fanta Maracujá É gostoso É gostoso mesmo Que delícia Olha, olha Olha aí Olha aí Respeita Respeita O CR7 Que fez quatro gols Só hoje Viu Só hoje Quatro gols Um baile Um baile Um verdadeiro baile Eu quero saber Agora se a gente Quando é que a gente vai bater mil likes nessa live Quando Aqui Aqui foi show CR7 Quatro gols Você sabe o que é quatro gols? É quatro Quatro gols Não é uma partida só A gente leva a bola pra casa Leva a bola pra casa Merece Merecemos Né Fala comigo galera Deixa eu ver Oi, sou novo inscrito Seja bem-vindo João Miguel Seja bem-vindo Rayane Portela Está aí na live Um abraço Ramon está perguntando Qual time você torce Riquinho Eu torço pro time Que o Cristiano Ronaldo joga Tá Tô assistindo o Cristiano Ronaldo Bora conferir então Qual foi o nosso gol mais bonito Primeiro teve esse aí Qual foi o gol mais bonito do CR7 Esse aí foi o primeiro Foi bonito Jogada bem construída Gostei Nota preço Esse foi nota nove Nossa Nota nove Jogadaça Olha o passe galera Passe de lá de trás Jogadaça Nota nove Beleza Esse aí foi o primeiro gol Esse aqui foi o chute Que o goleiro pegou Eu não sei como Olha O goleiro pegou O nosso chute Ok Olha mano Ia ser no cantinho De canhota Aí a gente tomou um gol Esquece Irrelevante Aí a gente fez esse aí Como é que foi esse gol Ronaldo Nossa Esse aí foi um golaço Olha mano Que pancada Esse gol foi bonito Eu acho que esse gol Foi mais bonito Que o outro Esse gol foi mais bonito Que o primeiro Esse gol foi mais bonito Que o primeiro Olha A gente recebeu Dominamos Driblamos O marcador E Mandamos aquela bomba Pro fundo do gol Esse gol foi mais bonito Tá E teve Teve esse chute Vamos ver como é que foi esse chute Ah De fora da área Que eu inventei Nossa Eu pensei uma coisa O CR7 fez outra E aí teve a falta Cadê a falta Não Teve esse Essa jogada aí Que o goleiro defendeu O cara toma Aí Olha o gol de falta aí Olha o gol de falta Esse aí foi 10 Esse gol Ah não Esse aí foi A falta na barreira Esse aí foi a falta na barreira Cadê o gol de falta Tá aí Nossa Esse aí foi 10 Esse aí foi 10 Esse gol aí Foi 10 Tá 10 barra 10 Que golaço Aí acabou o jogo né Teve o último gol também Olha o último gol Não Aqui foi chute Eu não entendi o que aconteceu Olha o chute do CR7 Foi muito ruim Todo torto Último gol Aí galera Último gol Eu achei Eu pensei que isso ia dar falta A gente desarmou o marcador E toma goleiro Toma Toma no cantinho 4 gols do CR7 4 gols do Riquinho Boa galera Muito obrigado Todo mundo que tá na live Tá faltando muito pouco Pra gente bater mil likes Tá Toda segunda-feira Tem live aqui no canal Vocês estão convidados A vir assistir Assistam as lives do Riquinho Só tem conteúdo legal De graça pra vocês Você não precisa pagar nada Só basta ser inscrito no canal Se inscreve aí É de graça Se inscreve no canal do Riquinho É de graça E você não vai perder Nenhum vídeo Vamos pro nosso terceiro jogo Vamos lá Eu quero saber de vocês aí no chat Qual vai ser o placar Dessa partida Quanto que vai ficar esse jogo? Eu acho que vai ser 3x0 Pra nós 3 gols do CR7 Eu voto 3x0 Pra nós 3 gols do CR7 7x1 Mr. Kauan falou 7x1 Fora o bairro 7x1 De abençoar 7x1 é Brasil e Alemanha né Pra cair galera Vocês nem eram nascidos Vocês nem viram o 7x1 O que vocês tão falando aí? Vocês nem eram nascidos Vocês nem eram nascidos Vocês viram o 7x1 no Youtube Bom galera Que viram o 7x1 no Youtube Eu vi o 7x1 ao vivo Boa Esse reset não é formido não galera Toca no pai Chuta de fora do ar então Hum Inventei muito Aqui eu inventei Aqui eu inventei demais Vamos vamos time Boa boa Recupera Pra frente galera Pra frente Vai sério Ai Por enquanto 0x0 O jogo acabou de começar Esse é o terceiro jogo da live Terceiro jogo da nossa live de hoje Plena segunda-feira Dia dos vencedores A segunda-feira É o dia do vencedor Entendeu? Yoga França Zune Que isso? Bem-vindo pessoal Bem-vindo ao meu live stream Hoje Estamos jogando com CR7 Cristiano Ronaldo Estamos jogando com Cristiano Ronaldo Em Al-Nassar Come on Come on Ei Ei Let's go What a shoot man What a finish Opa Olha Olha Estão batendo na gente Tão batendo na gente Não 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 Estão me machucando Ah mano Por que eu estou cobrando esse canteio? Eu não gostei disso não Eu tinha que estar na área Ah não gostei disso não Não gosto de cobrar esse canteio não Aqui no jogo não Ei Ei Aqui Joga no pai Não Assim não Ai Ai Quase saiu Vamos pra cima Ronaldo Opa Falta Parou 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 juiz Parou não Lógico que parou Stop Falta E é louco E é louco Por que esse Crazy guy Falta Mano Eu tinha que chutar né Eu chutava daí Mas toca ne mim aqui Joga no pai Joga no pai Vamos lá Opa Juiz 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 Ei Refere Mil likes na live galera Tamo junto Tamo junto demais Alcançamos a arma com 38 minutos de live Chegamos aos mil likes É A tropa do riquinho é forte A tropa do riquinho Tá como Engajada A tropa do riquinho Quem aí do chat é da tropa do riquinho Quem aí do chat é da tropa do riquinho Me fala aí Quem é da tropa do riquinho Quero ver Nada juiz O juiz tá torcendo pros caras mano O juiz tá É do time dos caras Eu vou ter que ficar aqui na barreira Mané e CR7 na barreira Ai mano Bora pra frente Opa Traveção Ó O Jackson falou que é da tropa do riquinho O Thales falou que é da tropa do riquinho Gabi Victor Da tropa do riquinho Lavínia Nicanício Da tropa do riquinho Natália Nunes Riquinho chegou muito Me manda um salve Sou Vicente Sete anos Salve Vicente De sete anos Tamo junto é nós Manda salve Salve da vizinha E aí Luan A tropa do riquinho é forte A tropa do riquinho é forte Respeita Ninguém bate de frente Ninguém bate de frente Com a tropa do riquinho Ô Vou ter que voltar pra marcar Toma aí ó Pra cima de mim não irmão Pra cima de mim não Opa Juiz Ah Vou descontar Vou descontar Tá Te marquei o camisa 22 Você não vai fazer isso mais comigo não Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Nossa 0x0 ainda guys 0x0 Let's go Ronaldo Oh 0x0 tropa What happens What happens With Ronaldo We need to We need to make some goals Half time Half time guys No primeiro tempo 0x0 Tem que melhorar Tem que melhorar Vamos lá No segundo tempo vai sair gol Escuta o que eu tô falando Vamos lá pessoal Escuta o que eu tô falando No segundo tempo vai sair gol Começa o segundo tempo E até agora Nada de gols Bora time Joga no pai Aqui ó Pode jogar Joga no pai Vem isso Falta Chegou na marcação Chegou na marcação e recuperou a bola Hoje não deu falta Hoje não deu falta Hoje simplesmente Cagou Pra nós Não deu falta Partiu pra frente Pela ponta direita Belo drible Enganou a marcação Vamos time Isso Vai A medida de bola A bola não tá chegando Bora time É falta Não tem o que discutir Ah mano É falta pros caras Vai Pula Vamos tirar Vamos tirar essa bola Ih Bora Explodindo a barreira Rebote Nossa O goleiro defendeu O goleiro defendeu Ah mano 0x0 0x0 Eu fiz 4 gols Na última partida E agora O que que tá acontecendo Aqui Nossa O que que tá acontecendo Olha lá Os caras ficam dando falta Pra outro time Ficam dando falta Pra outro time E aí Seve Interclasse Contra o Levindo Fala com seus professores Pra gente fazer Interclasse Contra o Levindo Toma Bora Agora é nóis Calma Pera eu passar Isso É o passe foi bom Tá valendo Vamos lá Ronaldo Pra cima Ô juiz Parou 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 Não parou Machucou Machucou Ai Machucou Ronaldo Machucou Machucou Ah não é possível Agora deu ruim Deu muito ruim Machucou Nossa Galera Não mano A falta que eu ia chutar Eu fui substituído Ah não mano Não Não Inacreditável Inacreditável Machucou Ronaldo Salve Bruno Olha o Bruno Aí Mano Machucou Ronaldo Galera A gente tava bem 4 gols Eu que tava 0 Eu ia fazer gol Nesse jogo Também Agora já era Machucou Ronaldo E aí Galera Vamos torcer Para que o Ronaldo O CR7 Volte mais rápido Para isso Eu preciso que vocês Me ajudem Deixa o like Vamos deixar o like A gente bater 1.200 likes Com os mais likes Tiver na live Maior vai ser a chance Do CR7 Se recuperar A tempo De voltar E fazer mais gol Tá Tá na mão de vocês Soltei a bomba Para vocês Não foi substituído Lesionaram o Ronaldo Mano Mano Não é possível Não é possível Acabou o jogo De 0x0 Aí O que a gente vai fazer Vamos ver quantos dias A gente vai ficar fora Quantos jogos Vamos perder Terminado o jogo Vamos para a análise Geral Vamos ver quantos dias A gente vai ficar fora Galera Quem tá chegando agora O Ronaldo Ele machucou CR7 Machucou Ele foi lesionado Machucaram o CR7 Nossa Logo que ia começar A AFC Champions League Nossa Não acredito Vamos ver o que tem Na mensagem Nossa Galera Bora ver Quanto tempo A gente vai ficar fora Seis semanas Seis semanas Fora O que? Um mês Um mês fora Cristiano Ronaldo Um mês fora Então vamos lá Vamos ter que pular Alguns jogos aqui Em busca da recuperação Em busca da recuperação Vamos recuperar Vamos lá Enquanto isso Vamos bater um papo aqui Né galera Hoje A live é contra Oh All it hard Contra o Nassar Jogo que eu podia Tô jogando Ganhei time Ganhamos Ganhamos 4x2 Ótimo Tropa É Vamos conversar aqui Vocês tão curtindo Os vídeos de Interclassic Que eu tô postando Me diz aí Se vocês estão gostando Dos vídeos de Interclassic Eu já tenho mais um tanto de vídeo Pra postar pra vocês De Interclassic Galera Tem uns vídeos muito legais Pra vocês assistirem Sabe que o time do Riquinho É forte né Ah Tem que respeitar o time do Riquinho O time do Riquinho Tá jogando muito bem Nos Interclassic E se você quiser Que eu vou aí Na sua escola Manda mensagem pra mim No Instagram Me manda um e-mail Fala com o seu professor Fala com a sua professora Fala com o diretor Da sua escola Chama o Riquinho Pra ir fazer Vídeo de Interclassic Eles vão gostar da ideia Riquinho Já pensou mano Riquinho na sua escola Você vai conhecer Vai jogar bola comigo Vai ser muito legal Hoje mesmo eu fui na escola Hoje eu fui em uma escola Bora eu quero voltar Pro jogo logo Eu já voltei Ah mano Eu tô fora ainda Deixa eu salvar o jogo aqui né Porque eu tô lesionado Deixa eu salvar aqui Pra não dar BO Salvar aqui Pra não perder progresso Pra saber quando Que eu volto jogar Só isso Nossa Ganhamos Ganhamos a na Copa Ainda bem Ainda bem que ganhamos Na Copa Agora eu volto né Agora o CR7 volta Ainda não Ainda não Poxa Poxa tropa Família Tá faltando Faltando 5 pessoas 5 pessoas Para 1200 likes Quem vai ser os 5 mitos aí Os 5 mildes Pra gente bater 1200 likes Falta 5 Falta 5 pessoas Pra 1200 likes Vamos bater essa meta Bora Vocês conseguem Vocês conseguem Tá quase Tá quase E aí eu já vou voltar Pra jogar Vamos lá tropa Tô fora da escalação ainda Ih Nós já bateu 1200 Nós já tá quase É no 1300 Nossa Eu tô falando Que a tropa do riquinho É forte Quando eu falo com vocês Que a tropa do riquinho É forte Que a tropa do riquinho É a melhor do mundo Vocês tem que acreditar Tropa do riquinho É forte Beleza Voltamos 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 galera Tamo no jogo Ah papai Tamo no jogo Tamo no jogo Hein A escalação Tamo no jogo Tropa Voltamos Mas eu não tô chutando falta Vamos lá Voltamos galera Voltamos pro jogo Vai começar Vai começar Joguinho bom pra nós Hora de fazer o gol Let's go guys Let's go Another game I want I want to do Three goals A hat trick I will do A hat trick Now Hat trick With Cristiano Ronaldo Come on guys Come on Come on Vamos 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 Bora Gostou De minha falta Sim Gostar Sim Gostar Ah Não É Minha Pitch É Parado Cabelo Rampo Igual Pelo De Lula Vamos Vamos Lá time Vamos Lá Vamos Ganhar Vai Começar Jogando Com Cinco Lá Trás Fique Rica Vida Rua Linha De Os irmãos Enem Na Ouro Você está sentindo Essa energia Essa aqui é a energia Vamos fazer gols Vamos fazer gols Vamos fazer gols Vamos Vamos Começou Estamos de volta Após a lesão grave Bora Joga no parque Isso Olha Voltamos Já voltamos Na ativa Na atividade Vamos Vamos Ronaldo Olha 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 A jogada Nascendo Olha A jogada Nascendo Olha o gol Saindo Olha o gol Saindo A jogada Nascendo E o gol Saindo Pega 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 o gol Do pai Pega o gol Do homem Ele já Chega Fazendo Gol Olha Olha aí Galera A jogadinha A jogadinha Vai fazendo Olha De canhoto Toma Toma No cantinho Que golaço Golaço Gol bonito Aqui a gente Só trabalha Com gol Bonito Entendeu É Só gol Bonito Só gol Bonito Olha Pega aí Goleiro Vai pegar Não Vai pegar Sim Vai pegar Pega Nunca Não dá Pra pegar Não dá Pra pegar Eu quero fazer Mais Ai Vai talisca Abriu ali Pela direita Eu quero fazer Mais Vem o passe E ele recebe Vamos Vamos Time Vai joga No pai Aqui Opa Ficou Pra trás Ficou Pra trás E o Ronaldo Vai pra cima Viu O Ronaldo Vai pra cima Opa Pênalti Pênalti Juiz Cadê o pênalti Ah não 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 vou mentir Opa Falta Tem juiz Não Não tem juiz Não Tem juiz Não tem pênalti Não tem falta Então sabe o que Não tem que fazer Tem que fazer gol Joga no país Mais um Opa O pênalti Tem pênalti não Tem nada nesse jogo Não tem pênalti Não tem falta Não tem pênalti Não tem falta Não tem impedimento Pra nós Pra papapá Calma aí Joga em mim aqui Vem Vem Joga 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 no pai Joga no pai Eu fui fominha Isso que dá ser fominha É isso que dá ser fominha Joga no pai de novo então Joga no fominha aqui Joga no fominha Fominha Não é questão de ser fominha É questão de querer Receber o passe E fazer o gol Entendeu É simplesmente isso Tudo é relativo Tudo depende do ponto de vista Joga aqui em mim Joga em mim aqui Isso O cara adiantou O cara adiantou na bola Bora time Bora time Não fiz o gol O time O time tá achando Que a vida é um morango Tá parado Aí time Vai Olha lá Mano Chique Copou Joga em mim aqui Agora que a bola Ia chegar em mim O juiz Amplitou O fim do primeiro tempo Tá de brincadeira Né juiz Você tá de brincadeira Comigo Are you kidding Para o que de mim Bora Segundo tempo Vai Bora time Eu aqui Isso Vai Toque passa Boa Boa tabela Mané Volta 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 em mim Volta em mim Nossa Que dificuldade Ih Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou cantar a vitória Antes da hora Não dá né Ih Deu ruim Deu ruim Quase Quase que a gente Tomou empate Quase que o time Empatou hein Sorte Que o goleiro Salvou O goleiro salvou Olha Nossa Esse goleiro Foi igual o Totó Agora Pega demais Pega demais Pega demais Ao contrário Não Se tocar aqui Eu pego Vai tocar aí Quase que eu peguei Foi quase Foi quase Meu negócio é fazer gol Não é marcar não Quem marca é zagueiro Quem marca é zagueiro Tô aqui de boa Só analisando o jogo Só esperando Só esperando Só de bobeira Vai Vai me ajuda aí time Me ajuda aí Vai time Vai marcar não Lá vem o passe Pelo alto Ah mano Tá bom Vamos Vamos contra o ataque Vai Vai com essa bola pra frente Tô chegando Tô chegando Tô chegando Calma Calma Segura Segura Pode jogar no pai Pode jogar no pai Toma Ai Quase Quase que a gente Fez o gol Pelo menos Esse jogador Foi inteligente Olha Ele foi conduzindo Devagarzinho Ronaldo veio correndo Na velocidade Dominou Na hora do chute O goleiro levou a melhor Ah eu tô na área Agora sim Joga no pai Joga Cruzamento na área Vamos Ronaldo Sobe Subiu mais alto Que todo mundo Olha o rebote Vamos Ronaldo Calma Calma Pênalti juiz O juiz não ajuda Velho O juiz não ajuda Não tem como pedir um pênalti Uma fala Se o juiz ajudasse Tira daí Ronaldo Mano Eu tive que voltar Olha Eu tive que voltar Na marcação Joga em mim aqui também De uma vez Vai Ronaldo Bora 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 mano Vem 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 Bora pra cima Contra-ataque Toca a bola Fominha Joga no pai Vamos Ronaldo Olha eu não sou Fominha não Joga no pai de novo Toma Toma esse golaço aí Pega o gol do homem Nunca enjou essa comemoração Olha o gol do homem Olha o gol do homem Olha o gol do homem aí galera Enjou É gol Que pancada Que pancada Gol Gol não golaço Golaço né Mereceu like galera Vamos lá juntos A próxima meta 1500 likes Quero ver galera Vamos lá Quero ver quem vai ser Os 5.000 Que vai bater essa meta De 1500 likes Aproveitando a oportunidade Pra trazer sangue novo Do banco O cara tava pregado Em campo Não tinha mais como Continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão Física do que Prontamente Técnica ou tá Vamos lá Tropa Dois gols Dois gols Dois gols Do homem Joga demais Tá maluco Ei Nossa Que passe foi esse Que passe ousado Como é que eu vou pegar Essa bola aí Você tá me tirando Como é que eu vou pegar Como é que eu vou pegar Essa bola aí Bora time Vamos mané Joga no Lucer Olha o giro Opa falta Não 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 É brincadeira Se isso aí não é falta Eu paro Olha mano Travou meu jogador Travou E vocês sabem Que quando tem falta Eu não sei Se sou eu que vou chutar Tem que ser eu Tem que ser eu É Ah é o pai Ai Calica Vocês já estão ligados Vocês querem ver o gol de falta Já sabem o que fazer Vocês já sabem O que tem que fazer no chat O que tem que fazer O que tem que fazer Chama Chama o nome da fera Pro gol sair Vamos Vamos De falta É agora Já teve um Na outra partida Agora pode ter nessa Chama Chama que vai ser gol Quem já deixou o like Manda um comentário É agora Vai ser um golaço Eu estou sentindo Vamos ver Vamos ver Olha Ai Que golaço Que golaço Eu estou falando Vamos Vamos Gente Eu estou falando Tropa Tem que ser golaço Eu estou falando Galera Olha aí Olha o tapa Do homem Vamos conferir No replay Vamos conferir No replay Eu gosto de replay Entendeu Chupa Olha aí Olha a chapadinha Do homem Olha Pim Pula a barreira Vai pular não Beleza E o goleiro Vai pegar Nunca Não tem como pegar Goleiro Olha essa batida Olha essa batida Que golaço E aí a gente está com o que Com três gols Fazer o que Fazer o que É brabo Voltamos de lesão Firme e forte Mentendo caixa Mentendo golaço Tem que respeitar E aí O que que houve Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Vai acabar Já fiz Se não acabar Vou fazer mais gol Se não acabar Eu vou fazer mais gol Se não acabar Eu vou fazer mais gol Procurou alguém Ali na frente E acabou Galera Acabou Grande vitória Muitos golaços Muitos golaços mesmo Vamos levar a bola Para casa Fez três gols Leva a bola Para casa Vamos galera Vamos Joguei muito Mais três gols Para a compra Mais três gols Para nós E estamos liderando No campeonato Na Champions League Asiática Estamos com nove pontos Três vitórias Uma derrota Dez gols feitos Sete sofridos Estamos bem A gente tem quatro jogos Disputados Sete gols Credo Manda um abraço Para o Arthur De Don Cavate Salve Arthur Don Cavate Estamos juntos Estamos juntos E misturados Vamos para cima Tropa Próxima meta 1600 likes 1600 likes E quem está chegando agora Seja bem-vindo A live do Riquinho Estamos jogando muito Valeu Foguinho Estamos juntos Perdemos o jogo ali Que isso time Vamos lá galera Vamos lá Nossa Estamos em terceiro Na liga Estamos em terceiro Na liga Auithrad Galera Jogo bom aqui Alnassar contra Auithrad É clássico Isso aqui é clássico Alnassar contra Auithrad Aqui é clássico Nós vamos para cima É clássico Tropa Vamos precisar Do apoio de vocês Deixa o like Para nós Deixa o like Para nós Vamos jogar Essa partida Alnassar contra Auithrad Vamos que vamos Valendo a liderança Do grupo Da AFC Champions League Quem ganhar aqui Vai ser líder Vamos lá Vamos lá Piquinho Piquinho Você é Auithrad Ou Alnassar Eu sou Alnassar Eu sou time CR7 Entendeu Eu sou CR7 Tropa Piquinho É time CR7 Ronaldo Qualquer jogo Aqui Vira uma atração Sou Ronaldo Desde cedo Desde sempre Calma time Hoje é jogo Decisivo O time precisa Da vitória Para se classificar E vai começar E vai começar Partida decisiva Valendo a liderança Quem é time CR7 Já deixa o like Quem é time Neymar Comenta Quem é time Messi Só olha Quem é time Messi Só olha Gol do Atlético Paranaense Qual é João Influência Tá anunciando o gol Que João Influência Ó Ô João Influência Que é Que é riquinho Não é até de Paranaense Não Vamos lá Tá valendo a liderança Do grupo Quem ganhar aqui Vai liderar O grupo Bora time Deixa eu me concentrar Que eu quero Ah Aqui eu peguei Deixa eu me concentrar Porque Opa Pega 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 Nossa Deixa eu me concentrar Porque eu quero Eu quero destaque Fazer gols aqui Quero fazer gols Vamos lá Tropa Bora Joga no pai Joga no pai Isso Que passe bonito Gente Que passe gostoso Olha que jogada Falta Pênalti Não Então me devolve Não foi nada Me devolve Não foi nada Me devolve E agora Falta Pênalti Não foi nada Não foi nada Não foi nada Bora Ei Olha o pai aqui Joga no pai Pode chutar Que é gol Pode chutar Que é gol Ai O goleiro pegou O goleiro Deu sorte Vai 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 O goleiro pegou O chute Passe pelo alto Pra mim a falta foi bem clara O goleiro pegou o chute Tropa Eu achei que eu ia fazer o gol Mas vamos lá Tá faltando 5 mildes De novo De novo 5 mildes Pra gente bater 1600 likes Quero saber quem vão ser Esses 5 mildes Que ainda não deixaram o like Que esqueceram de deixar o like Eu acabei de dar um escanteio Pro escala Acabei de dar um escanteio Pro escala Tem que voltar pra marcar Que eu dei escanteio Pro escala Né Não Pega aí Pega aí Pega aí Vai fazer jogada de saiada Não vai fazer não Que eu não vou deixar Ó Vai fazer não Fih Jogada de saiada Aqui não Aqui não Bora de contra-ataque Vai Nossa Quase tem a bola Vamos 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 Time E E E Nenhum dos dois Times conseguiu achar Vai Caralho Vai Time Tomamos Gol Quase 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 que a gente tomou gol Por pouco a gente não toma gol Por pouco Viu Por muito pouco Então vamos lá Marca aí time Tendo que marcar Tendo que fazer tudo Bora Ei Os caras não tocam a bola Pra mim Tá vendo Como é que Como é que eu vou fazer gol Se eles não jogam a bola pra mim Aí ó Veio Agora veio Giramos Não somos Olha a jogada Faz o gol Meu filho Então joga nele Se não quer fazer o gol Joga nele Que eu Que eu faço Quase 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 Sai o gol Quase 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 Ramon Santos Não estou com ela mais A gente não tá junto mais Entendeu Acabou Acabou Olha o gol de cabeça Aí ele pensou Vou botar o cara Pra correr Eu É minha Essa bola é minha Bola é minha Mano O cara roubou O passe Que era meu Aqui Joga no pai Não cara Joga nele Mano Vocês não vão tocar Pra mim Vocês estão com raiva De mim Um minuto Já cresce Mas até agora Nenhum gol Tá O que que tá acontecendo Gente Era zero Era zero Zero a zero Família Tá precisando Sair gol Tá precisando Sair gol Bora lá Time Ei Ei Joga no pai Joga no pai Aqui ó Vai Vai Aqui mano Isso Tá bom assim ó Faça a bola Boa Pega Ronaldo 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 não tá aguentando correr Ronaldo não tá aguentando correr Não Ronaldo Vai Ronaldo Vai Ronaldo não tá aguentando correr Qual é a trezinha da ideia Tem jogo que eu faço 3 gols Tem jogo que eu faço 4 gols E tem jogo que os caras não tocam pra mim Ai Esse zagueiro também tá de palhaçada né Esses caras aí são muito bons É o time do Real Madrid Só pode Olha lá Chutou Gol Um gol pra esquentar ainda mais o jogo Um gol que pode valer os 3 pontos É outra lição de contra-gol Tomamos gol Cara girou Chutou Bateu na nossa cara E fez o gol Tá Vamos recuperar Vamos recuperar Isso Vamos Vamos recuperar esse gol Vai Joga no pai Vamos lá Vamos empatar esse jogo Chega de gracinha Chega de gracinha Vai Ronaldo Adiantou demais Ronaldo Olha Tomamos gol Gol que não era pra tomar A gente tomou O momento Mais difícil Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Ai Ai Caraca Ronaldo Foi um pouco de fome agora Nossa Romarim entrou no outro time Pagando a bola pra frente Bora time Isso Vamos lá time Vai time Faz o gol Mano Faz esse gol Ai que maravilha Empatamos Que jogada bonita Assistência Tem assistência também Olha Tem assistência A jogada do empate aí A jogada do empate Empatando Empatamos Empatamos o jogo Olha a jogada Eu não fui fominha Olha Olha esse passe Que visão de jogo Que visão de jogo Empatou Empatou Agora a gente tem que virar o jogo O jogo vai ficar ainda mais emocionante Empate é nosso Empate já tem Vamos time Vem o passe E ele recebe em boa posição na ponta Nada juiz O juiz acaba O juiz marcou falta O juiz marcou falta O ponto time Toda hora marca falta O ponto time Todas as lives que eu faço Os juiz são muito ruins Ronaldo Pula aí Pula aí Pula aí Isso Tá bom Tá bom Tá bom Pula Ah mãe Eu tô aqui de novo Eu vou ficar pro contra-ataque Eu vou ficar pro contra-ataque Olha Mano Eu sou muito oportunista Eu sabia que a bola ia cair ali Pra frente menor Pra frente Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás E o Ronaldo vai pra virada Vai Ronaldo Faz um bom rebote Viramos 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 o jogo 2x1 Mano Se eu não dou essa arrancada Se eu não faço essa jogada Olha aí Olha aí Tropa Viramos 2x1 E com essa virada Eu acho que a gente merece Os 1700 likes Porque se eu falar Que tá faltando Uma pessoa Vocês não acreditam Uma pessoa Pra 1700 likes É só deixar o like Que é sucesso Deixou o like É sucesso Vamos 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 2x1 2x1 Não fiz gol Mas dei assistência Eu vou ser o melhor da partida Não tem como Não ser Mudei o time Eu mudei o time Sabe o que é mudar o time? É eu Entendeu? É eu Eu sou a mudança Ai 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 Tem que voltar aqui Pra ajudar na marcação Né? Porque esse time aí Olha 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 gente Olha o perigo Olha o perigo Olha meu irmão Olha o papai aqui Olha isso Vamos papai querido Vamos papai querido Falta Vai dar falta não Vai não Toma carrinho Classificando Ganhamos Cara Ganhamos 2x1 2x1 Amassamos Agradecer a torcida aí Palmas pra torcida Palmas pra vocês Que estão aí no chat Vocês merecem Vocês são demais Quero agradecer geral Que estão aí acompanhando a live E aí E quem ainda não me segue no Instagram Pessoal Bora lá RiquinhoR10 Me segue no Instagram RiquinhoR10 É o meu Instagram Quero ver vocês me seguindo lá Que lá eu posto muito conteúdo exclusivo Eu posto muito conteúdo lá galera Que as vezes não vem pro YouTube Me sigam no Instagram Nas outras redes sociais Pode me seguir nos TikToks também A ideia Demos aula Eu sempre dou aula Eu sempre dou aula né Sempre tem um Todo RiquinhoFC Todo Intercast Tem um hat trick do Riquinho Tem um colar do Riquinho Tem uma caneta do Riquinho Tem um chapéu do Riquinho Tem uma comemoração bolada E aí Maria Ribeiro Tudo bem Oito jogos Sete gols Eu sou de Minas Gerais E Patinga O jogo do Interclass Contra a escola de hoje Vou postar essa semana ainda Riqui Mauriçoca Olha o Mauriçoca Salve Leandro José da Cruz Não sai da live não Não sai não Tropa Vamos lá Vamos lá E aí terminamos A competição aí Olha Liderando Cinco vitórias Uma derrota Classificamos Na AFC Champions League Que é Liga dos Campeões Da Ásia O time do Neymar Classificou Vamos ver O Rilau O Rilau Classificou também O Rilau Bora ver se nós enfrentamos O Rilau aqui na live Será que vai ter CR7 Contra Neymar Será Não é possível Tudo pode acontecer Aguardem mais episódios Aguardem mais episódios Dessa live Vamos lá Eu estou pulando os jogos aqui Que eu quero jogar a Copa Quem é o nosso adversário Jogo de ida Não joga o jogo de ida Não joga o jogo de ida Dá licença Ganhamos E o time do Neymar O Rilau ganhou também Jogo de volta da AFC Tipo você liga O pai joga né Dá licença O pai O pai tem que estar online Vamos lá Jogo de volta Bora Bora pro jogo Bora pro jogo E vocês já comentam Quantos gols O Riquinho vai fazer Já comenta aí Quantos gols vai sair na live Galera Não esquece de deixar o like Que está chegando agora na live Seja bem vindo Toda segunda-feira tem live aqui no canal Todos os dias Tem vídeo novo A partir das 10h30 da manhã Então se você estuda de manhã Você vê o vídeo Quando chegar da escola Se você estuda à tarde Você vê o vídeo Quando chegar Antes de ir pra escola Ou quando chegar da escola Vamos lá Qual vai ser o placar Quero ver quem vai adivinhar Quero ver quem vai adivinhar O placar desse mundo Que poderiam definir a eliminatória No primeiro jogo Apesar das críticas O estádio está lotado E dá pra sentir um clima De muita confiança Aqui nas arquibancadas Vamos time Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas É pisar no gramado Este local mundialmente famoso Vamos time Começou hein 2x1 Tem gente falando O Salamon falou 4x0 Kati Ucha Albano 2x0 Arlene Santos 3x1 Letícia 6x0 Miguel Luiz disse 3x0 Toaliana 256 5x0 Erika Cris 4x0 Vamos lá Eu sei que eu vou fazer gol Isso é garantido pra vocês Garantido Pega no wall Isso Olha aí Olha que futebol bonito Olha Joga no pai aqui Nossa que futebol bonito Quem tá na área Quem tá na área Pra receber o cruzamento E fazer o gol Ninguém Olha o pai aqui Nossa que parte de calcanhar Falta juiz Mano Encostou em mim Eu peço falta Sem dó É falta Ei Ei Boa Toma Não sou fominha Escola pro pai Toma esse gol então Ah o goleiro pegou O goleiro defendeu As jogadas tão nascendo Olha Olha a jogada Escola o dominou Toma Estou tendo o lado errado Isso Eu tô na área A área é meu lugar Joga aqui Taliz Taliz A defesa do goleiro Vamos O time O sol tá quente nessa partida O sol tá quente O sol tá forte Olha ela lá dentro Tanta gente lá dentro Da área O cara cruza desse jeito Bora Tira daí Joga no pai Desarmado Joga no pai aqui O time conseguiu o contra-ataque Vamos Ronaldo Ai Tentei o drible Não deu certo Não tá dando certo Gente Vamos lá Vamos lá Galera Nossa próxima meta Pra gente continuar animados Fazendo gols Eu quero Eu duvido Eu duvido Que a gente consegue Chegar no 2 mil likes Ainda hoje Duvido que a gente chegue No 2 mil likes Ainda hoje A gente consegue A gente consegue Vamos lá Jogando com o Serra 17 Toca no pai Joga no pai Que o pai vai fazer gol Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo A live do canal Riquinho Pra quem não me conhece O pai é jogador de futebol Youtuber Instagram Blogueiro Tudo Jogador de conteúdo E fazedor de gol É Fazedor de gol Quando a bola resolve Entrar pro gol O goleiro tem a falha Da vida dele Não é fácil não Ei Joga no pai aqui Joga no Ronaldo Opa Falta Não Aí é falta Não Era falta Cara Olha o Ronaldo Golaço Que emboleira Que futebol é esse Futebol embolado Ei Joga no pai O que é isso Ah mano Mano O que que houve Tomamos gol Não Não Sai goleiro Isso Bela Sai Tomamos gol Nossa Que confusão Olha isso Olha essa confusão A gente tomou esse passe Nas costas O goleiro saiu errado O zagueiro dominou errado O atacante pegou O goleiro teve que voltar Senão a gente ia tomar gol Senão a gente ia tomar gol O que que eu to fazendo aqui Sai daí Ronaldo Minha cara de marcar Olha a minha cara De ficar na marcação ali Sai fora Ah mano Entrega Entrega noob Ih Fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta Esse cara é ruim Ainda bem Vem Vem bolinha Vem 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 É Primeiro tempo acabou 0x0 Mas a gente tá na vantagem São dois jogos São quase fora A gente tá na vantagem Vamos pro segundo tempo Eu prometi o gol pra vocês Eu vou fazer Agora a gente tá num lado melhor Aqui tá com mais sombra Tá melhor pra gente desenvolver Nosso futebol Começa o segundo tempo E até agora Nada de gols Chuta goleirão Nossa Mandou um balão lá pra frente Vem, 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 vem Joga pra cima Isso 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 Que bonito Tchau Não, falta Falta Machucou de novo Ah não Ele deixa todo mundo Preocupado com a situação Por ali Ah não Eu não acredito Machucou, mano Machucou Ah, então Estamos assistindo de camarote Estamos assistindo de camarote O jogo Que maravilha Olha que vida boa Olha que visão Olha a visão Olha de onde nós estamos assistindo o jogo Estão assistindo o jogo aqui de boa Quietinho Vida fácil Olha de onde a gente está assistindo o jogo Levanta, Ronaldo Levanta Boa Levantei Levantamos Vamos pro jogo Boa, vamos pro jogo Pode jogar no pai aqui Vem Que passezinho ruim Que passezinho ruim, viu Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Não tem o que fazer, né Tá perdendo o jogo Vem pra cá Não, pra frente, cara Ah, mano Você quer ser meu fã, né Só toca pra mim Então beleza Então esse gol aqui é pra você, meu fã Toma Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Esse é um cara que bate de longe E sabe arrestar um chique de fora da área Se der em espaço Se der em bola e com ele Ele vai mandar pro gol mesmo Acabou com a festa do ataque Boa, veio pra mim, veio pra mim Bora, Ronaldo Bora, Ronaldo Tropa, vamos lá Tá faltando duas pessoas Pra mil e novecentos likes Clica no joinha aí pra nós, família Clica no joinha pra nós aí, doidão Joga no Ronaldo Ronaldo dominou Toma Nossa Que golaço Que golaço Olha esse golaço Tropa Não, ah, mano Que tapa De fora da área Olha o contra-ataque Três contra dois Olha o passe A gente dominou E toma, goleiro Vai sair? Vai Sai do gol, Bobão Sai do gol Sai do gol Que você vai tomar É do gol que você foi, né Gol do Ronaldo, galera O Mané deu o passe O Mané O Mané achou O Mané achou nós ali livre Tá vendo? Quer fazer gol? Joga no Ronaldo Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Ei, pai Ah, goleiro saiu O goleiro foi esperto O goleiro foi esperto Galera, tamo chegando nos dois mil likes Tamo chegando A posição é boa Tamo chegando em dois mil likes Me ajuda aí, família Me ajuda Que a gente vai conseguir junto Falta pouco Muito pouco Pra dois mil likes Nessa live incrível De segunda-feira Nessa live aqui Jogando com o melhor jogador do mundo De todos os tempos Pegou? Vou pegar Quase Ai, jogador Reage Ei, mano Ei, joga ninguém aqui Ficou pra trás Ficou pra trás Não, não vem no carrinho, não Nossa Que jogada, mano Ai, que jogada foi essa? Que jogada foi essa? Vem de primeira no pai Vem, vem Olha o que que acontece, ó Ó o homem, ó o homem Toma Olha, ó Então vem Você vai vir de primeira? Você vai vir de primeira? Então tá Toma, tá? Nossa Vem de primeira de novo Vem, vem, vem Vem Toma Agora eu vou completar a jogada Sabe como? Com o gol Vamos completar a jogada com o gol, ó Vamos completar a jogada A falta Na hora de completar a jogada com o gol O imbecil foi lá E fez a falta O juiz não deu cartão O juiz não deu cartão, tá vendo? A gente machucado aqui, ó Joga no pai aqui Joga no pai Faz, Ronaldo Faz o gol Ah, mano Eu jogo demais Machucado Sim Mano Machucado Sem ângulo A gente fez o gol Olha Olha aí Sem ângulo, tá? A gente vai lá e resolve Olha 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 o gol Esse gol mereceu o like Se você ainda não deixou o joinha Deixa o joinha Se você já deixou o joinha Comemora Comemora Comenta Gol É gol É gol Gol do Ronaldo Olha Golaço Golaço Pode acabar, juiz Acaba esse jogo Juiz ladrão E a gente ganhou E a gente ganhou Toma Vitória linda Quem acertou o placar Aline Santos Diz que acertou o placar 2x0 Quem acertar o placar Ganha salve 2x0 Classificamos Estamos jogando muito E olha o sorteio Sorteio Vamos ver Qual time vamos enfrentar Quem que a gente pegou Não sei O que a gente pegou Quarta de final Dessa copa aqui Estamos bem Galera Estamos bem Vocês estão gostando Dos golaços? Só está saindo golaço Do Riquinho Só está saindo golaço Do Riquinho Riquinho Ronaldo Sim Só sai golaço Aqui nessa live Deixa eu pular aqui Que nós vamos ganhar mesmo Boa Ganhamos Está safe Estamos na semifinal Da copa Quanto Shenzen Kaiça Shenzen Kaiça Vamos lá Deixa eu pular Esse jogo aqui Não quero jogar Esse jogo E está faltando 5 Pessoas Para 2 mil likes 5 pessoas Sabe o que é 5 pessoas Galera É 5 pessoinhas 5 pessoinhas Para ajudar o Riquinho A bater A meta De 2 mil Likes Nessa live Nessa live De segunda-feira Toda segunda-feira Tem live aqui Então para você Não perder a notificação Da live Para você chegar Primeiro que todo mundo Para você vir conversar Comigo Tem que ser inscrito No canal Tem que deixar o like Tem que comentar Nas lives Também Tem que interagir Eu gosto de interação Eu gosto do inscrito Que deixa o like Que aparece aí no chat Que conversa Que compartilha o canal Com os colegas Esse é o inscrito Esse é o verdadeiro inscrito Da tropa do Riquinho Esse é o inscrito forte A tropa do Riquinho É forte A tropa do Riquinho É a melhor do mundo Né Deixa eu pular mais o tempo Aqui Porque eu quero jogar A semifinal da copa Quero jogar a semifinal E a final Tem uma final Aqui a gente vai levantar Uma taça A gente vai levantar Um troféu ao vivo Para vocês Vocês querem ver O O CR7 ser campeão Na live Quer ou não quer Quer ou não quer Duvido fazer Um hat-trick com o Ronaldo O Rafael comentou Duvido Fazer um hat-trick com o Ronaldo Desafio aceito Desafio aceito Vou fazer Vou fazer Você quer ver um hat-trick com o Ronaldo Você vai ver então Vai ver agora Quer ver só um hat-trick Quatro gols Não vale não Cinco gols Vai ver agora Que vai começar a partida Quem perder tá fora Quem ganhar tá na final Vamos galera Vamos pro jogo Semifinal Vai pegar fogo Olha o banner ali Quem vai para a final A semifinal Da copa Está para começar Esta disputa Entre Alnassar E Shenzhen Kaixan Vai ser extremamente interessante Então vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo né Sem rolação Quem ganhar aqui Vai pra final E Eu tô Inspirado Vamos pro jogo Vamos pro jogo Começou galera Começou Começaram a competição É agora É a chance É a chance É a chance A chance de ir pra final Eu vou pro final Pai Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Isso Já joga no pai aqui É nossa Vai time Marca Vamos na marcação O desafio Vai fazer 3 gols Na semifinal Desafio aceito Desafio aceito Jogar não acerto Mas é o típico jogo Em que pela qualidade Dos jogadores E das equipes A gente vai ter mais Ó o pai Joga no pai aqui Ó Isso Um Ronaldo Pra cima dele É Tentei ganhar no corpo Ali não deu muito certo Não deu muito certo Vamos time Vamos contra-ataque Mané Pode dar o passe Pode dar o passe Mané Vai Jogada Jogada Joga no pai de novo Joga no pai De primeira Toma Ah O goleiro defendeu O goleiro defendeu Opa Vem 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 Joga no pai Vamos Ronaldo Limpou Bateu Ah O goleiro defendeu Limpou Bateu E o goleiro defendeu Não é possível Não é possível Já ia sair o primeiro gol Mas Calma 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 Paciência Vamos Vamos Ronaldo Isso Ronaldo Vai pra cima Falta juiz Vai dar falta não Ei 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 pai Joga em mim Joga em mim Joga em mim Tá roubando Tá roubando Júlio Vamos Jogou na frente Pra ver o que dá Isso Mané Tô gostando Dessas Desses passes aí Viu Tô gostando Desses zagueiros Aqui que tá Marcando muito Tem um zagueiro ali Que tá muito bom Tem um zagueiro ali Que não tá deixando Passar nenhuma Dele Nenhuma Passou pelo marcador Bora Bora Time Chute Bora Nossa Aí Gostei Vem Joga no pai Aqui ó Calma Joga no pai Toma Ai Ronaldo Que cabeceio foi esse cara Era só Jogar pro gol Era só jogar pro gol Mano Não dá pra perder esse gol não É só jogar pro gol Olha Era a chance Era a chance Gente Por enquanto Zero a zero Vamos voltar a fazer gol Ronaldo Tá precisando fazer gol Tá de zero a isso Vai Isso Disputou Boa Calma Calma que eu tô chegando Pera Fui Fui Não passe Não passe Faz o gol Ronaldo Faz o gol Faz o gol Faz o gol Faz o gol da comemoração E ela nunca enjou essa comemoração Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Tamo online Tamo online Tamo online Tem que respeitar Com o homem brabo Esse Não Esse gol mereceu o que? Mereceu o like Mereceu o comentário Mereceu tudo que eu posso ter direito Né Vai ter que marcar Vai ter que marcar o pai Olha só Quem tá na live E aí Malu Linda Seja bem vinda A live do riquinho Acabou de sair um golaço aqui Se você chega mais cedo Você ia ver 1 a 0 Fiz o gol que precisava Se a partida acabar assim A gente vai pra final E na final A gente vai ser campeão Chegou em 2 mil likes Parabéns galera Agora que chegou em 2 mil likes Tô muito feliz Vamos bater 2 mil e 100 Quero mais Eu quero mais Eu sempre quero mais Bora Bora Vai Vai Não Falta Falta Para o juiz Isso Isso Dá falta Muito bom Dá falta Joga em mim aqui Boa Muito bom Falta de novo Agora não E aí Malu Como é que foi o treino lá Tava cheia a academia Vamos time Vamos Calma Calma aí Calma aí Olha eu 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 Pai Joga em mim Falta 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 Esse é o momento que eu gosto Esse é o momento que o Rick aparece Esse é o momento que você também aparece Galera Deixa o like aí Deixa o like Tá que eu vou fazer esse gol Ao vivas E vocês tem que comentar Se comentar Se é reset Sai gol Se comentar Se é reset Sai gol Olha aí Olha aí Olha aí Vamos Agora é o momento do gol O momento que eu gosto Ah não Não sou eu que vou chutar Não sou eu que vou chutar Eu não acredito Era Era eu que tinha que chutar essa falta Aí Que bosta mano Se eu não for chutar Ninguém chuta também Toca ne mim aqui Toca ne mim Toca ne saiada Toma Ih Mano Ah deu certo Deu Nossa que cagada Que cagada Primeiro que eu tava iludidaço Achando que eu ia chutar a falta Aí beleza Não deixei o cara chutar Falei pro cara tocar pra mim Não vai chutar não Toca pra mim Eu chutei A bola espirrou Voltou A gol Deu tudo certo Não mas eu queria chutar essa falta Olha Se eu pego essa falta Aí Se eu pego essa falta Era gol Mas deu certo Deu certo 2x0 Fora o baile Obrigado Quem acha o Riquinho legal Muito obrigado Eu sei que eu sou legal Eu sou o seu melhor amigo 2x0 Tamo ganhando Vamos time Dá pra fazer mais gol Pega a bola Pega a bola Nossa Vamos lá Time Joga no pai aqui Boa Olha Que jogada bem trabalhada Era que foi passar E você toca em mim Não Era nem mim Que passe ruim O cara deu passe Mó Ruim Mano Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Acabou o passe Mó Mó Bosta Vem 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 Boa Ronaldo Vai time Vai na bola Na bola Cara Tem que ir na bola Quem ganhar Quem ganhar Quem ganhar aqui vai para a final A gente está indo para a final Para ser campeão Eu não perco o final em live Não perco o final Eu não perco o final Vai goleiro Estoura Estoura Vem em mim Vem em mim Bola Sangue novo Vamos time Joga no pai Vai isso Joga no papai Boa Vai ficar para trás Desarmou Desarmou Mano Juiz Você é um bosta Você só marca a falta Lá atrás Ele não quer marcar a falta Para mim Você é um bosta Joga em mim Aqui Vai jogar Aqui Era em mim Era em mim Essa bola Vira o jogo Vira tudo Ei mano Aí Boa Pode ser o último lance Eu não sou fominha Calma Eu estou aqui Isso Vamos Ronaldo Toma Ai Ia ser um golaço Ia ser um golaço Acabou Tá bom Estamos na final Ia ser um golaço Ia ser um golaço Aqui galera Tá bom Estamos na final Vamos Para a final Ganhar o primeiro título Aqui com o CR7 in line É final Tropa É final Tá com a nível de dificuldade Tá no nível lendário Nível mais difícil Mané Vamos para a grande final Galera Mais do que nunca Eu preciso da ajuda de vocês Para a gente ganhar Essa final aqui Olha Na final Na final Na final do vídeo Fazer head trick Vamos fazer Vamos fazer na final Na final Vai ter goleada Vocês vão ver Deixa eu Avançando aqui O tempo Para a gente ir para a final No campeonato A gente não está muito bem Tem umas quartas de final Aqui Contra o Aulet Errado 2x2 Nossa Complicou Complicou Melhor jogador da Europa Mbappé 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 Messi 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 Não Messi melhor jogador Onde mano Messi melhor jogador Mano Messi melhor jogador Faz ideia Messi melhor jogador Não dá né Tropa Não dá Não dá Último dia De janela de transferências Eu não quero mudar de time Vou continuar no almoçar Continuar no almoçar Vamos lá galera E tem jogo de seleção A gente foi convocado Para seleção Agora eu pergunto Para vocês Vocês querem que eu faça Um jogo de seleção Ou não precisa Jogo de seleção Contra a Alemanha Vocês querem que eu vou Contra a Alemanha Não Contra a Alemanha Eu não vou Vamos pular aqui Perdemos de uma zé Para a Alemanha Mas Contra a Argentina Argentina galera Portugal Argentina Messi CR7 Agora o bicho Vai pegar Agora o bicho Vai pegar galera Olha aí Olha aí Portugal Contra Argentina Vamos para o jogo Vamos para o jogo Bora para o jogo Bora para o jogo Bora para o jogo Bora para o jogo Vamos lá Vamos lá Portugal Argentina Jogo bônus O trabalho O público resolveu aproveitar O tempo está ajudando O tempo está ajudando O bobo Manda mensagem Eu estou de olho Vamos lá, tropa! Ah, hino da Argentina, né? Deixa passar... Hino da Argentina... Agora o hino português, vamos respeitar o hino português, de Portugal, do Cristiano Ronaldo, dos nossos companheiros. Vamos lá! É o hino português! Rafael Leão... Não sei quem é esse cara aí... Não, que mané hino português o quê? Vambora, vamos pro jogo... Vamos pro jogo... Só esperar aparecer o mais lindo de todos, se é recente... Os caras é... Top demais... Vamos pro jogo, time! Porto, Argentina, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Jogo bônus pra vocês! Esse jogo não estava nos planos, mas... É Messi contra CRC... Eipa, joga no mano aqui, ó... Ó, encostou na minha falta, tá? Opa, joga no pai aqui! Joga no pai aqui, mano! Toca em mim, fominha, Ju! Opa! Aqui ó, joga no pai, joga no pai! Girei... Ficou desarmado... Esse aí está um pouco cansado, né? Está um pouquinho cansado... Olha, se eu domino essa falta... É falta! É falta! Ai, 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 ai... Que falta! É falta, mano! É falta pra nós! Eu tenho que chutar, deixa eu chutar! Deixa eu chutar essa falta pra eu fazer o gol! Confia! Confia, time! Ó! Eu falto pro outro cara, velho! Eu falto pro outro tipo, pra Argentina! Esse juiz é um... É um bosta! Ó, nossa missão aqui! Fazer gol... E nós vamos bater no Messi! Nós vamos bater no Messi nessa... Nessa partida! Deixa eu só fazer uns gols aqui... Depois nós vamos marcar o Messi lá, nós vamos bater nele! Deixou o marcador da saudade! Olha, mano! Os caras são muito bons na marcação! Tira a bola de qualquer maneira! Tô com camisa 9, é mesmo! Por que que eu tô com camisa 9? Eu sou 7! Ah, Ronaldo! Me deram a camisa 9! Preciso! Deixa o cara virar pro gol! A coisa podia ficar mais feia do que eu! Vamos, time! Jogar pra frente! Vamos jogar bonito! Metida de bola ali pro companheiro! Olha, mano! Que... Que merda de passe! Que passe ruim! De Maria! Está tentando chegar a linha de fundo! Montiel! Bora, portugueses! Vamos, portugueses! Tira... Não, deixa o Messi jogar, não! Ai, quase que o Messi fez o gol! Bela defesa do goleiro! Ele mandou bem pro gol! Tem até um jogo de Portugal aqui na... Na live do... Ao nação! Pra frente, irmão! Não sabe pra quem tocar? Joga em mim! Olha o passe que o cara fez! O passe que o cara fez! Galera, quer saber de uma coisa? Vamos logo pros 2.200 likes! Tem gente que tá na live que não tá esquecendo... Que tá esquecendo de deixar o joinha, Fábio! Não pode esquecer de deixar o joinha! É muito importante, tropa! Ah, não! Opa! Boa! Nossa! Que nem Neymar não! Aqui é Ronaldo! Aqui a gente não cai! A gente não cai! Então no carrinho não cai! Falta pouco pra 2.200 mil likes, galera! Ajuda aí! Ajuda aí! Vou ficar feliz! Se você jogar aqui em mim também, ô português, eu vou ficar feliz! Vamos! Vamos! Vai, 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 vai Bernardo! Joga no homem! Vamos, Ronaldo! Ah, tá lá o primeiro gol do papai! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol aí! A gente faz gol pro Portugal! Faz gol em tudo quanto é time! Que golaço! É só chupar laranja e chupar gelo, né, meu? Você que sabe tão bem nessas coisas! Que golaço! É que é um gol ruim! Uhum! Que classe! Que frieza! Beleza! Tem uma missão aqui! Tem uma missão! Tem que fazer um gol e mandar aquela comemoração! Vamos! Tem que fazer mais uma! Vamos lá! Acabou o primeiro tempo! Olha! A gente tem a missão de bater no Messi, né? Vamos tomar um cartão amarelo com o Messi! Deixa o Messi pegar na bola! Ai, ai, ai! Mal terminei de falar e a bola já tá em jogo, hein! Vamos em frente! Vamos, vamos, time! Tá quase batendo 2.200 likes, galera! Tá quase! Falta uma pessoa! Uma pessoa! Toca no Messi pra você ver o que que acontece! Toca no Messi pra você ver o que que acontece! Toca nele aqui, ó! Vem cá! Tô na cola do Messi, ó! Olha o Messi ali! Olha o que que eu faço com o Messi, ó! Vou bater no Messi! Vou bater no Messi, galera! Messi, você não vai jogar não, Messi! Joga a bola em mim aqui! Deixa eu brincar com o Messi! Joga a bola em mim aqui, meu filho! Vem, Messi! Cadê você, Messi? Olha o Messi aí, galera! Vem, Messinho! Vem, Messinho! Vem, Messinho! O que? Toma! Otário! Toma! Batemos! Ih, machucamos! Machucamos ele! Machucamos ele! E a gente não levou nenhum cartão, velho! A gente não levou nenhum cartão! Não machucou! Eu bati! Olha lá, ó! Eu bati nele, ó! Vai onde, Messi? Vai onde, pai? Vai pro departamento médico! Batemos nele! Tá! Completamos essa missão! Ah, não! Ah, não! Tomamos o gol na falta que eu fiz aí! Olha o vacilo! A gente bateu no Messi, machucou o Messi! O Di Maria pegou a falta e fez o gol! O Di Maria foi lá e fez o gol! O Di Maria foi lá e fez o gol! Que azar, galera! Olha! Nossa! Que golaço! Di Maria foi lá e fez o gol! Nossa, velho! Tá vendo, galera? O Carmo voltando! A gente foi batendo o Messi! Esse cara foi lá e fez o gol! O Messi voltou do tratamento! O Messi voltou do tratamento! Vamos deixar o Messi em paz? Tem que fazer um gol agora! Não me tira, não! Não me substitui, não! Senão o bagulho ia ficar doido! Um a um! Tá um a um, gata! Empatou! Eu bati no Messi! Aí o cara foi lá, pegou a foto e fez o gol! Eu vou fazer... Tem que fazer o gol aqui! Pra mandar a minha nova comemoração! A bola não chega! A bola não chega! Juiz! Eu tô na barreira aqui? Eu não gosto de ficar na barreira, não! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai, vai, vai! Deu ruim! Bora, time! Bora, portugueses! Me ajuda aí! Vai acabar o jogo! Eu só fiz um gol até agora! Eu preciso fazer mais! Eu preciso fazer mais gol! Olha o Messi! Tira a bola do Messi! Chuta! Isso! Boa! Boa! Contra-ataque! Tô sentindo! Joga no pai! Vou tocar em você de novo! Calma! Espero passar! Vamos! Toca a bola! Joga no pai aqui! Joga no pai aqui, mano! Joga em mim, cara! Que dificuldade! Falta! Não, é falta! Não dá! Deixava a falta, né? Vamos, Ronaldo! Ai! Ai, 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 ai! Que tenso! Calma! Eu, 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 eu! Eu! Joga em mim, cara! Estão jogando bem! Estão pressionando! Jogando pra frente! Jogando pra frente! Agora meu nome é Messi! O cara colocou o nome de Messi na live! O cara colocou o nome de Messi! CR9, galera! CR9! Tira! Eu não gosto de me arriscar em palpite! Primeiro porque eu erro! E segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado! Mas depois dessa... Ah, não, mano! Não vou conseguir fazer o gol! Vai ficar empatado o amistoso! Recebe Messi! Messi! Ai, o Messi quase fez o gol! Galera, acabou empatado o amistoso! Culpa de quem? Culpa minha! Porque eu fiz o gol! Beleza! A gente tava ganhando! Eu vou lá e faço a falta no Messi! Eu vou lá bater no Messi! Acontece isso aí! Galera! Que fase! Mas vamos fazer o seguinte! Chega de enrolação! Agora é hora da final! Hora da final da Copa! Valendo o título! Chegou o grande momento da live! Momento que a gente pode ser campeão! Ou pode perder! Vocês acham que vai acontecer o que, galera? É o momento da final! O último jogo! Dessa live, tropa! De hoje! É a grande final! Vamos lá! Vai ter vídeo amanhã? Lógico! Amanhã, 10h30, tem vídeo aqui no canal! 10h30, tá? Vídeo aqui no canal! Progredi! Vamos! Não fez a comemoração! Calma, gato! Eu não consegui fazer o gol! Se você assistir a final aqui, eu vou fazer o gol! Vou fazer na final! Tá ligado! Comemoração nova! Comemoração nova! Riquinho, você já jogou na Bahia? Já! Vou ver, hein! Beleza! Beleza! Tem torcida especial pra mim nessa final! Deixa eu pular esse jogo aqui! O que eu quero é ir pra final, tropa! Final! Levantar a taça do troféu! Vamos lá! Bora, time! Deixa eu pular aqui! Tô pulando uns amistosos pra gente chegar na final! Vai! Vai, mano! Cadê a final que não chega? Opa! Tem jogo contra o Brasil! Tem jogo contra o Brasil! Eita! Jogar contra o Brasil ou não? Eis a questão! Não! Contra o Brasil a gente não joga! Contra o Brasil a gente não joga! Ganhamos até de 3x0 aí no Brasil! O Brasil tá ruim demais! O Brasil tá muito ruim, time! Tá chegando a hora da final! Tá chegando a hora! Chegou o momento! Momento da grande final, família! É agora! Alnarsá, time do CR7, o atual time dele... Contra... O outro time lá! É agora! Chegou o momento da final! Quem ficou até agora vai ver... A gente ou sendo campeão ou a gente perdendo! É a final! Nossa, time! É agora! Um momento! A final da Copa chegou! Time de amarelo contra time laranja! É o jogo decisivo! O último jogo de hoje! Concentração, time! Vamos concentrar! Chegou o momento! Vamos, time! O Mané capitão! Era pra eu ser capitão! Tá bom, né? Vamos lá! Bora pro jogo! Final da Copa! Chegou o dia da final! Agora vai ter gol! Hattrick? Vocês querem ver o Hattrick? Olá pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final! O clima é de muita expectativa aqui no estádio! As torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita! Bora lá time! A gente acredita em um grande jogo muito disputado entre os dois times que tem muita qualidade! Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos! Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol! Vamos lá, vamos lá! Final! Quero o gol e a comemoração! Vou pensar! Vou pensar se eu faço gol e mando aquela comemoração! Vamos para a final galera! Vamos, vamos, vamos! Deixa eu me preparar aqui! Começou! Rola a bola, ta valendo! Final! Bora time, bora! Joga no meio, eu tenho que fazer gol! Joga aqui no parque! Aí não, né? Aí foi... Aí foi Juvenel! Ah, muito bem! Vamos fazer esse gol! Pode jogar no parque aqui? Boa! Boa! Vai Ronaldo! Vamos Ronaldo! Vamos Ronaldo! Vamos Ronaldo! É agora! Será o primeiro gol? Toma! Ai! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Quase! O primeiro chute já foi! Mané! O Mané ta pedindo bola ou Mané? Eu vou tocar! Eu vou tocar! Calma aí! Mano! Esses caras não prestam! A foto do cara é todo escuro! O nome dele é Mané, mano! Não faz ideia, velho! Calma! Eu! 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 A ação do gol! É o gol! É agora! Será que vai ter comparação? Olha aí! Olha aí! Olha a chance que eu tive! Nossa! Nossa! Joga aqui de cabeça! De cabeça! Toma! Toma! Ih! Nossa, galera. Quase que eu fiz o jogo. Vamos, vamos, time. O jogo está gostoso. Ei, 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 boa. Falta, juiz. Falta, falta. Dá uma falta aí, meu amigo. Marca uma falta para mim. Eu só te peço isso para eu dar um show. Para eu dar um show. Ai, ai, ai. Eu perdi duas chances já. Ei. Não, no futebol é normal falar. Ei, entendeu? Eu estou pedindo a bola. Ei, ei, ei. Ei. Falta. O juiz marcou falta foi para o outro time. O juiz marcou falta foi para o outro time. Eu estou aqui na barreira fazendo o quê? Galera, está valendo troféu esse jogo aqui, entendeu? É final. Pode jogar no pai. Pode jogar no pai. Agora vai. Ah, mano. Por que não está saindo o gol? Mané, por que não está saindo o gol? Olha isso. Olha essa jogada. Não está saindo o gol, mané. De cabeça, vai. Nossa. Eu chutei. Eu chutei mal. Ei, joga em mim aqui. Eu, mano. Olha lá. Está vendo? Não é só eu que erro o gol, não. Não é só eu que erro o gol. O cara também está errando o gol. O cara também está errando o gol. Vamos, time. Vamos. Está difícil. Está tenso. Toma. Agora é gol de cabeça. Ah, quase. Ei, ei, ei. Joga no pai. Joga no pai. Muito boa. Opa. Toma. Toma esse golaço. Finalmente o gol. Está feita aí. Esse gol aqui foi para ela. Que golaço. Nossa. Pega aí, galera. Pediram o gol. Nossa. Vocês viram isso. E não foi qualquer gol. Foi o gol com a caneta. Olha aí. Olha aí. Vem de primeira nele. Vem. Ó. Nossa. Toma a canetinha, tá? Toma a canetinha. Vê de frente. Toma a canetinha. Vê de costa. Olha. Olha a canetinha. Passou para a perna canhota. E toma. Pega lá, goleiro. Pega. Um já foi. Um já foi. Não adianta marcar pressão, não. Vamos, time. Vamos. Ah, o pai está animado. Um a zero. Um gol. Um gol já. Está valendo o título. Está valendo o título de campeão. Peguei. Quase que roubei essa bola. Bora, galera. Bora. Um a zero. Juntou. Vamos, jogador. Tira a bola daí. Um a zero é pouco. Dá para fazer mais gol, não dá? Dá para fazer mais gol. Lógico que dá para fazer mais gol. Lógico que dá. É isso que nós vamos fazer. Joga no pai aqui, ó. Joga no pai, mano. Toca essa bola. Toca essa bola. Aí, ó. Aí, ó. Memorou um ano. Está valendo só o título. Está valendo medalha, troféu. Tudo. Está valendo título de campeão. Vou ser campeão aqui. Ei. Joga no pai. Olha o homem. Olha o homem jogando. Falta! O juiz não dá falta, não. O juiz não dá falta. Olha, eu não sou fominha, ó. Toca a bola. Faz o gol, meu amigo. Faz o gol. Se não fazer, volta. Volta no mim, então. Isso. Que golaço! Nossa! Que golaço foi esse? Ah, não. Vai ter que ter a comemoração do... Olha, olha, olha. Que golaço! Nossa, que jogada. Eu jogo demais. Eu jogo assim na vida errada também. Eu estou ligado, galera. Eu estou ligado. Vou ligar que eu jogo assim. Pega! Olha o passe de calcanhar, galera. E eu chutei de primeira ainda. No cantinho. Como é que pega essa bomba? Quem pediu o hat-trick vai sair, hein. O hat-trick vai sair. Olha esse golaço. E a gente vai ser campeão. Vamos ser campeão. Golaço! Golaço! Live toda segunda-feira. Seis horas da noite. Tem que ser inscrito no canal para vocês descobrirem. Quando vai ter live. Tem hora que tem umas lives surpresas. Vem, vem. Passou. Opa, falta o juiz. Levanta! Levanta, anta! Ah, foi falta do outro time. Levanta! Foi falta! E vai acabar, hein. Falta mais um gol para o hat-trick. Para o terceiro gol. Falta mais um. E ele tenta afastar o perigo. Ai, mano. Vai na bola aí. Vai na bola aí. Sua missão é recuperar a bola. É mesmo fazer gol. Agora joga no monstro. Vamos para o terceiro gol? Vamos para o terceiro gol? Vai lá para cima. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Na trave. Na trave. Ia ser o terceiro gol. Ia ser o terceiro gol. Sai, sai. Rui de bola. Ei, mané. Mané, a gente fez a... A gente fez aquela tabela aí, hein, mané? Ligado. Pera aí que o pai está chegando. Ei. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, pai. Isso. Ah, que desarme. Que cagada. Aqui, joga em mim. Vamos, time. Eu quero fazer mais um gol. Não, bola para frente, mano. Que animal. Que animal, mano. Desarmou o adversário e saiu com ela. Calma. Passei. Passei. Boa. Bom passe. Bom passe. Não estava impedido. Bom passe. Ah, Ronaldo. Merda. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Vamos ser campeão. Próxima live vai ser com o Messi, hein, tropa. Boa ideia. Quem comentou aí, próxima live, com o Messi. A gente já fez uma com o Neymar. Fizemos essa com o CR7. Próxima é com o Messi e ganhamos. E acabou. Acabou. Acabou, tropa. Acabou. Traga o troféu. Campeão, mané. Campeão. Acabou. E acabou. Acabou. Para encerrar a live com chave de ouro. Temos os campeões. Nós somos os campeões. Mas eu sou o campeão. Você que está me assistindo, você também é campeão. Você é campeão. O título. 2x0. O título de campeão. Joguei demais. Nós jogamos muito. Eu e meu namorado. A gente jogou demais. Olha. Só o mané. O mané. Te odeio, riquinho. Que pena, mano. Quem me odeia. Infelizmente. A vida é assim. Tem quem me ama. Tem quem me odeia. Infelizmente é assim. Não tem como agradar todos. Ganhamos. Campeões. Tchau. Tchau. Agradecer a torcida. Agradecer o pessoal da live. Galera. Vou encerrar a live por aqui. Quem não esteve ao vivo. A live vai virar vídeo. Entendeu? A live vai virar vídeo. O meu namorado é o CR7. E a minha namorada é a minha loirinha. Beijo, amor. Te amo. Fiz o gol pra ela, ó. Mandei a comemoração. E vou encerrar a live. Vou descansar agora. Tô muito cansado. Mas valeu, galera. Muito obrigado. Geralt que compareceu aí. De coração. Tá? Foi importante. Toda segunda-feira eu vou tentar manter esse ritmo pra vocês. Fazendo live, tá? No canal aqui todo dia tem vídeo. Às 10h30 da manhã. Todo dia vai ter vídeo pra vocês. Amanhã tem vídeo novo. E é isso, tropa. Campeões da tabela do torneio. Como é que ficou? 2x0 na final. Ganhamos. A nossa placa de 1 milhão aqui, ó. Aqui, ó. A placa de 1 milhão do Rick lá. Tá na parede. Galera, então é isso. Muito obrigado. Geralt que compareceu. Vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Agora eu vou descansar, tá? Vou descansar. Porque amanhã tem vídeo novo pra vocês. Beijão, família. Tamo junto. É nóis.